Gente, as pessoas sempre me perguntam, arquiteta, como que funciona o teu orçamento? Quanto que tu cobra? Como é que é a tua forma de trabalhar? Então, gente, hoje eu vou falar como nós elaboramos o orçamento aqui no escritório. Cada profissional trabalha de uma forma. Nós trabalhamos dessa forma aqui no escritório. O que eu faço? Geralmente eu recebo esses orçamentos através do meu site. Que a gente tem lá o site, nós temos a página do Instagram, nós temos o Pinterest, nós temos lá o Facebook, nós temos LinkedIn. Nossa, nós estamos em tudo que é mídia social. Que eu acho que o profissional antenado tem que estar em todas as plataformas digitais. Então, eu recebo muito orçamento através do site. Quando eu recebo, gente, esse orçamento, essa solicitação de orçamento, ela é muito vaga. Ela é muito vaga, ela não tem muitas informações ali. Porque geralmente o que o cliente faz? Ele coloca assim, ah, arquiteta, gostaria de orçar o projeto de uma cozinha. Só. Como que eu vou passar um orçamento pro cliente com esta informação? Gente, não tem como. Eu acho impossível montar um orçamento com poucas informações. O que eu faço, gente? Isso é a forma como nós trabalhamos aqui no escritório. Eu ligo pro cliente e solicito uma visita ao local da intervenção do projeto. Porque, gente, como que eu vou dar um valor, né, que eu vou calcular alguma coisa, se eu não for lá e fazer uma avaliação? E outra coisa aí, muitos clientes ficam perguntando assim, ah, arquiteta, mas como é que tu cobra? Tu cobra por metro quadrado? Gente, eu não cobro por metro quadrado. Por quê? Porque eu acho injusto cobrar por metro quadrado. Olha só, vamos imaginar, vocês vão entender a minha colocação. O cliente me mandou uma planta de um imóvel que ele acabou de comprar. Tá, um apartamento novo. Gente, as edificações novas já vem tudo dentro da norma. A parede já tá pronta, às vezes já tem gesso, já tem todo o projeto de elétrico já pronto, projeto hidráulico já tá definido, né. Como que eu vou cobrar por metro quadrado numa edificação que já tá quase pronta? Então, eu não cobro por metro quadrado, eu cobro pela demanda de serviço. Qual vai ser o tempo que eu vou disponibilizar para a execução daquele projeto? Você não acha mais coerente trabalhar dessa forma? Hum!